É o quê? Vai! É o quê? Vai! É o quê? Não é puro! Porquê que é este que é primeiro? São os quatro lá! Cuidado com eles! Tá bom! Diz ao gajo para não se meter que a conversa já está com ela! Não, eles são tudo! Este gajo está muito a botar! Pesa! O barro está com a mania! O barro? Já estou a vai a seguir! O que é que estou a falar de? Ei! Este é para morar do barro! Eu quero o barro para lá! Para lá! O que é que eu quero? O que é que eu estou? Aqui, aqui fora! Aqui, aqui! Aqui, aqui! 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 Um! Um! Olha! Três! Dois! Não vai ter o chuteiro. Ok, vai, vai, vai. Ela vai ser... Vai abrir aí, vai. Um, três. Espera! Olha o que é. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Ela vai ter a sua pele. Espera! Um, dois, e... Bebe! Bebe! Bora! Um! Um! Dois! Três! Não! Agora! Agora! Vá, 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 vá! Ih! Vá! Quero falar? Posso falar? Poder de namorar? Tava lá o cara é que se tivesse particular. Ó, pra tu, pára! Fé, pára! Fé, pára! Fé, pára! Eu também vou estar um papel. Vai ir lá apalante. Fui! Ei! Olha, a treia! Obrigada.